Olá, que tal? Hoje eu vou mostrar pra vocês como que é uma experiência de afternoon tea aqui em Londres. A gente tá num iate e nesse iate tem um restaurante e é um hotel também. Eu tô falando um pouquinho baixinho porque tem gente bem aqui do meu lado, então é chato, né? A pessoa tá tendo a experiência dela ali, então eu vou mostrar pra vocês, tá? Então assim, vem incluso uma bebida, pode ser um coquetel ou você pode escolher. Aqui é um prosseco e eles colocam uma cerejinha aqui e tal, com um licor. Aí vem aqui o sanduichinho. Vem vários sanduiches, é bem comum isso aqui. Aí aqui tem os scones, isso aqui é um creme amanteigado, eles chamam de clotted cream. E daí as geleias e aqui tem as sobremesas. Esse aqui é um panna cotta, macarons, brownie e esse aqui é um tartá. Não, tartá não. Uma tortinha de marzipan. É, eu tinha uma tortinha de marzipan. É um... esqueci o nome em inglês. Mas é uma tortinha, é bem gostosinho. E daí eu pedi pra beber um English Breakfast Tea, que é um... tipo um chá normal. Não sei se seria o preto no Brasil, mas... E daí eles tomam com um pouquinho de leite, bem pouquinho. E o Inho pediu um mocha. E aqui saiu 35 libras por pessoa, tá? Essa experiência no iate. Quem já fez cruzeiro, navio, sabe como que é. O Inho pediu um pediu um pediu um pediu um pediu um pediu. Música Agora a gente saiu ali do Afternoon Tea e a gente pegou um teleférico. E a gente vai atravessar. A gente tava ali no meridiano de Greenwich. E eu tenho um pouquinho de medo de altura. Eu vou virar aqui pra vocês verem. É muito legal. Uma experiência muito legal. E eu vejo muita gente indo pra Londres e não fazer. Mas tem que vir fazer, gente. Porque é uma vista incrível. A noite... Cara, a noite é muito linda. A gente vai tentar voltar à noite amanhã aqui. Música Pensa isso aqui à noite, tudo iluminado. Bom céu azul, cor do sol. A primeira vez que eu fiz foi num pôr do sol. Nossa, foi lindo. Nossa, perfeito. Ó, ali é a pontinha da Arena O2. Hora que eu descer, eu vou filmar lá como que é. Muito massa, muito legal. Chegando aqui agora. Pessoal, lá vai a Arena O2. Não dá pra pegar ela inteira, mas eu vou mostrar no drone pra vocês, tá? Música Ó, agora eu tô aqui na London Eye. Uma pena que ela tá apagada. Mas ela é linda e gigante, literalmente. Só que eu acho que não faz de usar. Aqui é o vídeo. O que realmente ela é tão gigante. Nossa, é demais. Vou filmar lá na frente agora o Big Bang. Vou pegar um outro ângulo dela pra vocês verem. É tão perfeita. Lá é o Big Bang forma. E aqui é a London Eye. Super grande e linda. Mas como eu falei, ela não faz jus. Olha o tamanho que eu tô vendo aqui agora. Muito louco, muito louco. Música Olá, que tal? Hoje a gente veio aqui no Itali. Eu acho que é assim que se pronuncia. E é um lugar maravilhoso. É tudo da Itália. Eu vou mostrar pra vocês. A gente veio almoçar aqui antes da gente voltar pra Manchester. A gente pediu um vinho. Eu pedi uma pasta. Pecorino romano. É um queijo. Pecorino, o nome do queijo. Com black pepper. Eu vou mostrar pra vocês. Pera aí. Ó. É um toreline. Toreline? É, toreline com pecorino romano. Um queijo. Pecorino. Acho que em português é igual. E daí a gente pediu um vinho. Bianco. É bem gostosinho. Não é doce. Ele é mais seco, né? Esse aqui é um ragu, né? Não é... É, é bolaguesa. No tagliarine. Tagliarine. Não sei falar em português. Tagliarine. Maravilhoso, gente. Eu vou mostrar pra filmar porque é enorme. É tudo da Itália. Perfeito. Gente do céu. Tô apaixonada. Eu acho que realmente eu vou morar na Itália. Porque eu amo a Itália. E eu amo os italianos também. Então, pessoal. Aqui é a La Paneferia. São os pães. Tem fogaccia. Sweet buns. Deve ser bom. Acho que eu vou levar pra viagem isso aqui. Tem vários tipos de pão. Aquele pão sordo. Não sei como é que fala a pronúncia. E também não sei em português. Fogaccia doce. Deve ser muito bom. Nossa, deve ser muito bom mesmo. Vou levar. Com certeza vou levar. Aí tem... Fogaccia. Que é com tomate. O molho de tomate. Normal. E os pães, né? Perfeito. Muito gostoso. Aí aqui eles preparam as pastas. Tem mais pães aqui. Meu Deus do céu. Quem ama comida italiana igual eu. Realmente é o seu paraíso. Eles fazem tudo aqui, ó. Handmade. Tudo fresco aqui daqui. Com aquela farinha de trigo da Itália. Perfeita. Aí aqui tem o bar. Você pede vinho. Aí tem os petiscos. Você pede todos os vinhos. Tem alguns drinks. A gente pediu um vinho branco. E aqui eles fazem as pizzas. Aqui embaixo não é forno a lenha. Mas ela em cima. Eu sei que é forno a lenha. Olha que linda. Nossa, minha gente. Olha que perfeito aquilo. Nossa, é demais. Olha os tipos de... Olha os tipos de pasta que tem aqui. Ai, poderia ter provado essa aqui. Sempre quis provar. Não provei. Eu pedi uma dessa aqui. Que é a tamarela. Nossa, é muito boa. Muito boa. Muito boa. Perfeito. Eles fazem tudo aqui. Olha o cara fazendo. Um mês em meio. E aqui eu acho que vai ser com certeza a minha parte favorita. La ria del dolce. São os doces. Chocolate. Ai, senhora. Ah, já é spinning. É amazing. Ai, isso aqui é muito gostosinho. Tem um cafezinho. Eles também fazem tudo aqui. Olha o tamanho da... Bateleira. Bateleira. Nossa, olha ali. Crema de marrone. Não sei o que que é. Esse é tipo um doce de leite. Meu Deus. Perfeito. Olha isso. Umas pastinhas aqui eu acho que eu vou levar. Ai, eu vou levar. Olha. Creme de pistache. Creme de amêndoas. Creme de amêndoas. Nossa. Olha. Tipo torrone. Não sei se é tipo torrone. Nunca comi. Olha isso aqui. Tem muita coisa diferente. Tem muita, muita, muita. Olha pra dar de presente. Que graça. Tão lindo. Aqui as partes de chocolate. Tem uns chocolatinhos bem pequenininhos. Dá pra levar vários e por quilo. Porque é por quilo, né? Então você pode comer e experimentar vários diferentes. Sério. Eu não sei por que que eu tô morando aqui. Eu acho que eu tenho que morar na Itália. É amazing. Aí aqui. Eu tô caminhando pra entrada, né? Eu tô lá na parte do meio. Essa aqui é a entrada que tem a parte dos doces, né? Olha, gente do céu. Fala sério. Fala a verdade. Amazing. Amazing, amazing. Tremu a coco. Tem de todos os sabores. Não sei se eu vou levar, porque senão... Sério, mas aquele creme de pistache, eu vou levar. Perfeito. Latte. Ó, esse é da Venezuela, na verdade. Normalmente o cacau é da Venezuela. E daí é feito na Itália. Provavelmente. Agora eu vou mostrar a vitrine dos doces. Vocês vão cair pra trás. Se vocês gostam de doce, né? Eu amo doce. É lindo, lindo aqui. Enorme. Gente do céu. Sério. Maravilhoso. Tem a parte de cima, que tem os lindos. Olha isso aqui. Olha essa tortinha de limão. Tortinha de limão. Tortinha de chocolate. Ah, o que é que é bonito? É, três chocolate. É... De frutas silvestres, né? De crema. Tem um cremezinho dentro. De pistache. Ai, gente. Olha o pistache. Profiterole. Ai, senhor. Olha isso aqui. Mil folhas. Nossa. O William vai amar. E a missão. Olha. De limoncello. Meu Deus. Isso aqui. Tiramisu, né? É um clássico. Não sei qual que eu vou pedir. Esse aqui também. Isso aqui é... É um tartar. É um tartar de... De frutas vermelhas. Olha que lindo. É muito lindo. Sério. Muito lindo. Ah, vou tentar fumar por cima. Pera aí. Oi. Oi, baby. Ó, gente. É um tartar. É um tartar, né? Olha. Olha. Tira a missão. Olha. Olha. Sério. Fala a verdade. Fala a verdade. Se você gosta de chocolate. Se você gosta de doce. Se você é farmiga como eu. Fala aqui embaixo. Ou pelo menos se você tem que comer um docinho depois do salgado. Sério. Eu como salgado pensando no doce. Olha. Olha que isso. Olha o que lindo. Muito obrigado. E aproveitou. So beautiful. Olha que delicadeza. Não é uma pega. É tudo delicado, sabe? Aqui. Aqui. Ai, meu Deus do céu. Tem gelado. Tem limone. Tem de... Esqueci o nome. Já vou lembrar. Vanilla. Resonute. Que é... Não é... Ixi, Maria. É aquele do Nutella. Pistache de café. Estratacella. Que é com chocolate com... Não, sorry. É aquele branco com chocolate. Ixi, não sei em português. Chocolate. Esse aqui é bem gostoso. Muito bom. De amarena. Gente, é perfeito. Esqueci o que é. Aí tem vários estandos assim, ó. Os pães. Fogaccia. Cookies. Chocolate. Hum. Perfeito. Gente, é perfeito. Sério. Aí tem aqui pra levar. Prontinho. Olha, tem que chegar a missão. Tudo pra levar também. Se você não quer comer aqui. Então aqui é a parte da entrada. Aí de novo a gente volta pra La Via Galdonche. E aí de novo a gente volta pra La Via Galdonche. sair da lapaneteria e vou subir a escada porque tem a parte de cima tem três restaurantes lá em cima aqui dá pra ver eu acho aqui embaixo que é o front door tem a parte do café né que tem os doces a parte do bar tal você pegar as pizzas pasta daí a parte de cima tem os restaurantes eu vou lá é restaurante e do mercado também tem os mercados também se você vem pra turistar ou se você mora aqui você tem que vir aqui tem que vir é obrigatório porque é muito lindo se você gosta da itália de comida italiana olha os limões estilianos é muito lindo eu acho que é orgânico e a parte das frutas aqui é uma mini fruteria melão abobrinha né abobrinha está muito presente nos pratos italianos olha os partos brancos cêbola cê não é não sei como é que é o nome em português é que é a erva-doce não sei soquinhos Ah, essa sopa ministrone é uma delícia Muito gostosa Não sei se assim é bom, mas fresquinha é bem gostosa Tem as frutinhas vermelhas Morango Ah, lembrei, o raspberry é franguesa Cendolinha Pocanela Escomatinhos, né? Muito presente na qualidade italiana Aí aqui é um restaurante E esse restaurante aqui Ele tem fornalenha, que é pra pizza Fogaccia, então esse restaurante é só pra pizza Você quer comer pizza, você vem aqui Eu vou tentar entrar lá E mostrar Aí aqui tem a parte dos peixes Ali Tentar chegar pertinho ali Peixe, camarão E vinho pra todo lado, né? Vinho pra todo lado Aí que começa já a parte dos salames Queijos, queijos Queijos, queijos Muitos queijos Muitos salames Muitos queijos Muitos queijos Amigos queijos Têm Queijos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto